fature muito com essa tortinha no pote tortinha traquinas de limão eu começo colocando em uma tigela uma caixinha de leite condensado em seguida eu acrescento um pacotinho de suco tangue no sabor limão misturo bem até dissolver totalmente o suco assim que o suco estiver totalmente dissolvido eu acrescento duas caixinhas de creme de leite misturo bem até que fique totalmente homogêneo e está pronto o nosso recheio e agora é só montar a sobremesa vou utilizar esse potinho de 150 ml eu começo colocando um pouquinho do recheio no fundo do pote em seguida eu coloco bolacha quebrada eu quebrei em pedacinhos as bolachas traquinas faço uma camada de bolachinha quebrada completo com mais uma camada do recheio e para finalizar e deixar a sobremesa bem bonita eu pego uma bolacha divido ela ao meio separo uma parte da outra a parte que tem recheio eu coloco em cima da sobremesa e a outra parte eu quebro e coloco os farelinhos dela aqui em cima para ficar bem bonito e agora eu deixo uma horinha na geladeira que é para adquirir consistência essa receita me rendeu 6 potinhos cada potinho teve um custo de 3 reais para mim e a sugestão do preço de venda eu sugiro 6 reais mas é apenas uma sugestão a conservação na geladeira e a validade até 7 dias conservada em geladeira espero ter ajudado e peço que você também me ajude curtindo compartilhando deixando aí seu comentário que Deus abençoe tudo aquilo que fizermos para vender e onde colocarmos as nossas mãos seja tudo muito próspero muito abençoado fiquem todos com Deus até o próximo vídeo tchau tchau